Galera, é o seguinte, hoje eu resolvi testar um pouco das minhas habilidades com o DJI Nel. Aproveitei aqui que estão fazendo uma obra aqui, tem muita máquina trabalhando, o ambiente é bem legal para fazer esse tipo de imagem, e a gente vai testar hoje quais são as minhas habilidades com o DJI Nel e como ele se comporta aqui no modo, digamos, FPV. Vamos lá, vou ligar os motores e acompanha aí o vídeo. Música Beleza, vou voltar. Vou começar aqui logo testando, passando em lugares apertadinhos como essa árvore. E vamos lá, vamos procurar aqui as máquinas trabalhando para a gente tentar fazer umas imagens legais. Começar logo aqui fazendo susto esse motoqueiro, passando bem pertinho dele aqui. Opa, passei meu jovem. Vamos embora. Galera, é isso, DJI Nel testando aqui o modo FPV, simulando aqui um drone FPV, né? Fazendo aqui uns voos rasantes, tentando tirar umas imagens legais. Vamos ver se vai dar tudo certo ou se vai dar caca. Aí a gente vai descobrir depois. Vou deixar ele aqui no modo super para ele ficar mais avançado. Opa, sempre que ele der uma travadinha aqui, eu vou esperar ele se recuperar. Opa, recuperou-se, recuperou-se. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui enquanto ele me responde. Tem uma hora que dá uma travada aqui no sinal. Eu não entendi por que motivo, mas acabou que travou e eu não sei por que. Mas vamos ver. Galera, muito legal essa área aqui, essas máquinas trabalhando. Então provavelmente eu vou conseguir umas imagens boas. Ou vou conseguir fazer merda com ele, né? Vai saber aqui o que eu consigo. Opa, opa, passando. Passando aqui. Ele deu duas travadas, eu não sei por que motivo. Na verdade não foi bem uma travada. Ele só deu uma perca de sinal, congelou um pouco a imagem, mas já voltou. Talvez tenha dado alguma caca aqui, eu nem percebi. Mas é isso, galera. Vamos aqui. Por enquanto eu não estou me arriscando muito ainda, que eu acabei de começar. A mão ainda está meia travando, não quer me obedecer direito. A gente acaba ficando um pouquinho nervoso. Medo de fazer alguma besteira. Mas espero que dê tudo certo. Não estou gostando bem, é desse vento forte aqui. Sabe, vento forte para fazer esse tipo de manobra é um pouco perigoso. Eu estou usando o modo super. Vou passando aqui pelas paisagens. Mostrando o quanto é estável o voo com esse drone. Aqui é um pouco perigoso, pois tem bastante fio. Mas... Passei aqui, passei aqui... Opa! Galera, estou utilizando o modo super, tá? Eu poderia estar usando o modo cine, seria mais fácil de fazer essas manobras. Porém, como o vento está forte, no modo cine vai ter hora que ele mal vai conseguir se movimentar. Mas eu vou trocar aqui para o cine, para vocês verem que ele vai ficar muito lento. Aí ele fica meio sem graça, o vídeo. Principalmente ele está lutando contra o vento. Quase não consegue se movimentar. Estão vendo aí? Vou trocar para o modo super. Vamos ver como ele se comporta. Olha, já muda totalmente. Para o modo super, ele já fica muito mais agressivo. Com isso, a gente consegue coisas melhores. Vamos lá. Vamos tentar fazer um take legalzinho aqui nesse carro. Opa! Passei. E o coração, fica onde, gente? Fica onde? Me conta aí nos comentários. Vocês teriam coragem de arriscar isso tudo com o G.I.Nel? Galera, eu não estou usando um drone FPV, não. Eu estou usando o Nelzinho. Queridinho da galera. E o meu também, tá, gente? Quando ele vai contra o vento, que fica parecendo uma alerta de vento forte. Ele fica muito lento. Aparece até que ele nem está conseguindo acelerar. Porém, no âmbito, ele passa pelas partes que ventam mais fortes. O menino se manifesta mesmo. Passando aqui entre as árvores. Deu uma congelada na imagem aqui, não sei porquê, novamente. Opa! Vou passar aqui perto desse caminhão. Manter o controle, estabilidade. Mirou. E... Foi. Passamos. Vamos voltar. Eu estou aqui, ó. Está vendo esse Hzinho? Estou bem nesse H. Deixa eu mirar aqui, senão eu vou bater nesses carros. Pronto, afim. Opa! Passei também. Ah! Eu levantei muito. Era legal que eu ficasse aqui para vocês assistirem pela GoPro, não é isso? Deu uma passadinha aqui, vamos ver. Tem outra máquina trabalhando aqui. Eu vou novamente passar bem pertinho dele. Passando, passando, passando. Virou, subiu e... Foi. Vamos embora. Vamos procurar problema, que é de problema que a gente está atrás. Galera, me conta novamente nos comentários aí o que vocês acham desse Nel. Se teria coragem, se tem interesse em comprar. Lembrando que o link está na descrição do vídeo, viu? Sempre com o menor preço. Comprei aí a versão Combo, que é a mais em conta. Cara, eu quero passar próximo daquelas máquinas que estão trabalhando ali. Estou com 55% de bateria. Então, ainda dá tempo de utilizar. Cara, se eu conseguisse passar nesse meio aqui, seria massa demais, hein? Ou será uma merda muito grande que eu vou fazer agora? Aí... Passou! Caraca, que legal, velho. Que legal, me superei agora. Meu amigo Abel, se estiver assistindo esse vídeo, o Abel Gravações, ele vai... Menino, ele vai dizer, mas não tem pingo de juiz, não. Não tem o mesmo, não. O mesmo, não. É fazendo merda que se aduba a vida. Pilotando aqui no modo chupa. Caraca, velho. Como é que eu consegui passar nesse... Tinha um pedaço de mato aqui, não sei. Eu consegui me livrar dele por pouco. Por pouco eu não bato o drone. Para falar nisso também, a minha moto já está aqui só esperando. Pode ser que dê alguma caca. Se der, eu vou buscar ele na mesma hora. Estou com vontade de ir lá no maquinista só para mostrar essa cena a ele, cara. Que eu acho que ele vai gostar demais. Estou aqui passando nos caminhões. Eu tenho quanto? Quarenta e seis por cento de bateria? Eu acho que eu vou... Daqui a pouco eu vou voltar para trocar a bateria do drone. Para eu continuar fazendo. Fazendo essas imagens. Passando aqui. Ver se tem mais alguma máquina trabalhando. Tem. Lá na frente tem outra. Galera, oito minutos de vídeos. Oito minutos de vídeo. É emocionante aqui. Eu acho que eu vou lá no maquinista agora. Eu vou fazer um take dele. Né? Quem sabe depois eu volto. E digo, olha aí, maquinista. Eu vou ser trabalhando. Vamos aqui. Vamos fazer um 360 aqui nessa máquina. Fazer um panorama aqui em 360. Lembrando que eu estou fazendo isso no modo super. É muito difícil de conseguir fazer uma imagem estabilizada. Porque o drone fica... Fica ruim de controlar. Portanto, vocês me perdoem aí se não ficar exatamente um 360 na máquina bem feito. Mas, lembrando, estou no modo super. Mais difícil de controlar. Bota para frente. E vamos lá. Pois é isso, galera. Vocês estão vendo aí eu testando hoje um pouco das minhas habilidades. Pilotando DJI Neo. Para vocês também terem uma noção da estabilidade desse drone. E também a confiança que é fazer uma pilotagem com ela. Aliás, com ele, né? É um drone bem seguro. Que nos dá aí várias possibilidades. Maneiras de pilotar diferente. Deixa bem seguro na hora de fazer qualquer manobra. E vocês me contam novamente aí nos comentários. Tem interesse de comprar esse drone? O que você acha? Já comprou? Já utilizou ele dessa forma que eu estou utilizando? A bateria aqui já pediu para fazer o retorno para ele? Fazer o retorno para casa? Eu vou cancelar e vou fazer de forma manual. E assim eu vou encerrando o vídeo. Galera, eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final aí. Muito obrigado por ter assistido esse meu vídeo até o final. Se gostou desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal. Não esqueça de inscrever-se. Ativar também o sininho de notificações para receber uma notificação. Aí sempre que eu postar um vídeo novo. Beleza? E eu acho que esse vídeo aqui com toda certeza valeu um joinha. Foi um vídeo bem arriscado e bem legal. Então galera, muito obrigado aí. Não esqueça de se inscrever no canal não. Beleza? Deixa aquele joinha. E qualquer coisa, tamo junto. Até a próxima. Se Deus quiser, let's go. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.